Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Beleza Única. Chegou aqui para a minha caixinha da Natura do Ciclo 7 e aí eu já deixei aberta aqui, ó, só tirei o plástico e aí vão conferir com vocês. Veio minha nota fiscal, boleto, então vamos lá, ó, ó, veio assim, bem arrumadinha, bem organizada. Eu tenho aqui pedidos de clientes, pedidos do consórcio e algumas coisas de pronta entrega. Então vamos lá, vamos começar. Bem, para pronta entrega eu pedi essa caixinha de sabonetes da Nature Turminha. Pedido de cliente essa caixinha decorada, sabonete todo dia, veio assim com o visor, muito lindinho, pedido do consórcio de cliente, ela pediu duas caixas. Aproveitando lá, eu pedi, não, esse é de cliente, é shampoo cabelos cacheados, é pedido de cliente, um condicionador também, pedido de cliente. E aí eu pedi essa caixinha de pronta entrega, sabonete todo de queijo, pedido de cliente. Essa caixinha de nosso peitão em carité, pedido de cliente também, essa caixinha de sabonete de macadâmia. pedi para pronta entrega, estava em promoção, nesse umedecido, banho de gato, pedi dois, pedido de cliente esse creme para pentear também, pedido de cliente do consórcio, loção hidratante, levo, levo. Pedido de cliente essa caixa da Ecos, sabonetes cremosos e esfoliantes, quatro, eu pedi pra mim, essa chama xícara do crer pra ver, que estava em promoção. Deixa eu tentar abrir aqui. Pessoal, acho que o par, está bem difícil de abrir. O par, só um pouquinho que eu vou dar uma pausa. Pessoal, retomando, ela vem assim, bem embaladinha, fundo azul, eu tenho uma vermelha, e aí eu pedi essa para completar, e estava em promoção. Então, eu sempre coloco algum produto creme pra ver, que ajuda a educação. Eu faço um curso do creme pra ver, como professora, e eu sempre recebo livros, então é um investimento. Eu pedi três caixas de lápis, de escrever, pedi dois, três kitzinhos, daquele caderno de notas, né? Que vem com dois, então eu pedi três kitzinhos. Sempre gosto de ter. Produz de cliente do consórcio, opa, hidratante de açaí. Também pedi, isso aqui é pra minha mãe. É, condicionador da linha Patauá, refil, e o refil do shampoo, da linha Patauá. Pedido pra pronta entrega, foi esse sabonete de linha X, em grátis, o refil. Também pedido de cliente do consórcio, esse kit aqui, do Amor e Flor, e não tá focando, Flor de Liza. Que vem o hidratante de 200 ml, o creme de mão de 50 ml, e uma sabonetinha de 50 gramas. É, e aqui, também tem pedido de cliente e pronta entrega. O de freche, pedido de cliente. O Cosmopolitan, pedido de cliente. Coral Neon, é pronta entrega, tá vindo promoção. O Aquarela Rosa nos anos 18, tá vindo promoção, né? É, fazer a parte do, 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 do kit. O Marrom, 447. O Cosmopolitan, 7, pedido de cliente. E aí, fiz de dois corretivos. A Aquarela, um claro 20, e um claro 24. E era, também, um lápis, da Aquarela preta olhos. e um lápis cajal pérola pra mim, que tava em promoção e aí resgate de pontos também veio essa colinha o presente a uma flor de lixo e aqui um blush na cor coral, pra pronta entrega resgatei pontos eu peguei um sabonete da linha Etics Castanho fazer um kit com creme veio Minha Natura veio a revista do ciclo 9 e aí resgate de pontos também pedi mais um exemplar do ciclo 8 bem pessoal, esse foi o pedido, espero que vocês tenham gostado deixe seu like se inscreva no canal e até mais